Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Foi sancionada a proposta que moderniza as leis trabalhistas. As medidas começam a valer em quatro meses. Vamos então conversar ao vivo com o repórter Mara Kenup, que tem as informações para a gente lá do Palácio Planalto. Oi Mara, mais uma vez, bom dia para você. Olá Leandro, é isso mesmo Leandro. O presidente Michel Temer sancionou nesta quinta-feira a lei que moderniza as relações de trabalho. As medidas entram em vigor daqui a 120 dias. A modernização da legislação trabalhista vai fortalecer as convenções coletivas sem nenhum direito a menos. As novas regras se ajustam às mudanças na relação entre patrão e empregado. Veja o que vai mudar daqui para frente. Maior flexibilidade nas relações de trabalho, novas possibilidades para o emprego formal e a manutenção de todos os direitos dos trabalhadores. A modernização da legislação trabalhista proposta pelo governo e aprovada no Congresso torna as regras mais claras. E segundo esse advogado especialista na área, coloca a legislação brasileira no século XXI. O Brasil se encontra em uma posição, no ranking de liberdade econômica, na posição 140. Na posição, duas posições acima da Etiópia, que é um país em crise humanitária. O nosso sistema de mercado é muito engessado, ele é muito burocrático. A partir da hora que você permite essa flexibilização, você aumenta a produtividade do brasileiro, porque ele vai estar mais servido, vai estar mais apto a negociar as suas condições de trabalho. Um dos pontos centrais das novas regras é a valorização dos acordos coletivos de trabalho. Agora, as negociações entre sindicatos de empregados e empresas terão força de lei em temas como parcelamento de férias em até três períodos, redução do intervalo de almoço ou banco de horas. Para o sócio diretor dessa empresa de seleção de pessoal, a flexibilização vai permitir que trabalhadores e patrões cheguem a um acordo sobre a melhor forma de desenvolver o serviço. Nós vemos com bons olhos, entendemos que isso vai dinamizar o mercado de trabalho e vai fomentar novas vagas. As mudanças criam também novas modalidades de contratação, como o trabalho à distância, de casa, e o trabalho intermitente, quando o empregado é pago por hora ou por demanda, por exemplo. Ficam regulamentados ainda pontos como a jornada de 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso e o encerramento de contrato por acordo entre as partes. Para esse representante do setor de construção, um dos que mais contrata no país, as novas regras dão mais segurança jurídica para empregados e empregadores. Você começa a criar uma diminuição do litígio, é o que todo mundo quer. O trabalhador e a empresa querem trabalhar sossegadamente, em paz, produzir. As pessoas querem voltar para casa, cuidar da sua família. Com a modernização das leis trabalhistas, nenhum direito dos empregados sofre alteração. Férias, 13º salário, seguro-desemprego, fundo de garantia, entre outros benefícios, estão mantidos. Governo e especialistas defendem que as mudanças vão aproximar as relações de trabalho no Brasil do que já é realidade em outros países, permitindo que muitos brasileiros deixem a informalidade. O Estado brasileiro tem aberto os olhos, principalmente para a Europa, para os Estados Unidos, onde a modernização das relações de trabalho trouxeram, da década de 80 para cá, um aumento substancial do PIB desse país. Leandro, e sobre o resultado da votação do relatório da denúncia contra o presidente Michel Temer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, deu uma declaração ontem à noite. Vamos ver. O presidente já recebeu esta notícia com a tranquilidade de quem confia nas instituições brasileiras. O resultado hoje alcançado deixa claro que é sólida a maioria dos que defendem a democracia, os direitos constitucionais e o Estado de Direito. A vitória é da democracia e do direito. Em quase 14 meses de mandato, o presidente Temer levou adiante reformas amplas, que modernizam e transformam o Brasil. O país tem rumo, o Brasil tem pressa, e as transformações históricas em curso seguirão em prol de mais emprego, mais renda e mais justiça social. O presidente Michel Temer congratula-se com cada um dos deputados e deputadas que hoje, com coragem cívica, deram seu voto em defesa da Constituição e da democracia. E a Comissão Mixta de Orçamento aprovou ontem, à noite, o relatório da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018. A LDO define as metas e prioridades do governo para o ano seguinte e fixa limites para os orçamentos dos poderes legislativo e judiciário e também do Ministério Público. A Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem, que orienta a elaboração do orçamento, é a primeira proposta do governo federal que leva em conta o teto para os gastos públicos. Isso significa que as despesas em 2018 só poderão crescer em relação às despesas deste ano 3%, o que equivale a R$ 39 bilhões, que foi a variação da inflação medida nos últimos 12 meses encerrados em junho. A LDO do ano que vem também traz as principais diretrizes da economia brasileira para o próximo ano, como, por exemplo, um crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto, conjunto de bens, riquezas e serviços produzidos pelo país de 2,5%. A previsão para a inflação no ano que vem, segundo a LDO, é de 4,2% e da taxa de juros de 9% ao ano. A LDO de 2018 também prevê um salário mínimo de R$ 979. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação também está na página na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Jornal Bruto, Jornal Bruto, Jornal Bruto.